A CIDADE NO BRASIL E a mensalidade está atrasada. A partir de segunda-feira você vai de onde para o colégio? Você gosta de barro? Pô, já amarro. Você tem hora para voltar para casa? Tenho. Máximo duas. E se você não voltar? A CIDADE NO BRASIL Para quem mais você está devendo? Porra, mente, qual foi? Está ganhando dinheiro há três meses já. Porra, deu pra caralho. Vamos ver que daqui é você, não sou eu não, porra. Pelo menos teu pai e teu filho, né? O que que tu disse? Olha aqui, amor, olha lá. Atenção do... Oi! Não é assim. Eu não moro na raça. Me desculpa. Você não é preta nem aqui nem na China. Realmente é muito engraçado, né? Mas acho que seu filho, seu, esqueceu de te avisar que minha mãe é mulata e meu pai é japonês. Se você se conheceu Eu te amo, cara. Olha pra mim. Eu te amo. Já abre essa porta. Não me faça repetir. Não vou abrir a porta. Vou continuar batendo. Modo Vítico Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto